A gente, para falar mais sobre esse caso, ela passou a tarde toda ouvindo esse companheiro aí, o homem que atiou fogo na esposa, na mulher. Doutora, em que regiões do corpo ela foi mais afetada e o que ele fala sobre esse crime absurdo? Boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite, Silvia. Ela teve o corpo inteiro praticamente queimado. Agora, pelo que eu recebi a informação do hospital, foi 54% do corpo. Ela tem queimaduras de segundo e terceiro grau. Ela tem queimaduras, inclusive, na região do tórax, o que pode fazer com que a vítima precise vir a ser entubada por conta das queimaduras. E isso aconteceu na rua, doutora? A senhora explicava que é um casal de moradores de rua. A motivação pode ter sido também uso de drogas, consumo de álcool, esse desajuste social dessa situação deles? Sim, Mônica. Com certeza o caso de hoje também perpassa a situação das pessoas que vivem na rua, as pessoas em situação de rua. O que aconteceu foi no meio da praça da cidade de Inhumas e quem avisou o corpo de bombeiros foram pessoas, foram transeuntes que estavam passando na praça e viram a mulher sendo queimada no meio da praça. O corpo de bombeiros levou para a UPA de Inhumas, mas diante da gravidade dos ferimentos da vítima, ela precisou ser levada ao UGOL. Agora, o que ele diz, doutora? A senhora passou a tarde ouvindo, colhendo esse depoimento, ele disse que foi sem querer? Pois é. A versão dele é que ele tentou acender uma panela, que ele tentou colocar fogo para acender uma panela que eles estavam cozinhando e ele não reparou que o fogo já estava aceso e explodiu e queimou mais de 50% do corpo da vítima. Mas ela conseguiu dar a própria versão quando foi socorrida? Ela conseguiu rapidamente na UPA informar que na verdade foi ele quem ateou fogo ao corpo dela, porque o autor chegou na UPA informando que tinha explodido sem querer. Agora, já havia aí algum registro? Ela já havia procurado a polícia para denunciar alguma violência doméstica? Olha, a gente não tem nenhum registro por violência doméstica, muito provavelmente até por conta da situação de rua em que os dois viviam. O que a gente tinha realmente é algumas passagens por porte de drogas para uso pessoal e algumas abordagens da polícia. Ok, doutora. Muito obrigada. Da Silvia, o caso segue sendo tratado como uma tentativa de feminicídio. A gente espera que fique só na tentativa, que essa mulher sobreviva, que a Irene sobreviva a isso. E a polícia vai tirar a limpo, esclarecer tudo. Um absurdo como esse não pode ficar impune. Obrigada, Mônica. Obrigada de verdade. A gente tem, inclusive, uma entrevista da própria polícia militar. Pode colocar na tela, por favor. A polícia militar esteve presente aqui na UPA de Inhumas hoje, atendendo uma ocorrência de violência doméstica. O corpo de bombeiros resgatou duas pessoas hoje na cidade de Inhumas, em que terceiros avistaram uma delas, sendo o sexo feminino, pegando fogo e foi trazida aqui para a UPA. Em entrevista breve, uma das vítimas, a que estava pegando fogo, informou que o próprio marido tinha atiado fogo nela, após ter jogado álcool no corpo dela e atiado fogo logo em seguida. O soldado Tiago, que estava aqui na UPA de plantão, de serviço, já deu a voz de prisão para o suspeito, para o autor. E a VTR de pronto já veio dar apoio, onde foi apresentado o suspeito do tentativo de feminicídio na delegacia de Inhumas. A vítima, infelizmente, teve que ir para o gol para ser tratada de forma especializada, teve mais de 54% do corpo queimado, teve queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau, e o autor foi apresentado na central da polícia civil aqui de Inhumas, onde estão sendo tomadas as medidas cabíveis.